Alô Brasil apaixonado, essa é pra você Eu sofro nas madrugadas, sem ninguém pra me consolar O cupido me cleixou e esqueceu de te flechar Mas eu vou pedir pra ele um jeito de me salvar Agora vai cupido, atire uma flecha nela Acerte o coração dela, que ela vai se apaixonar Agora vai cupido, não me deixe sofrer desse jeito Com tanta dor no meu peito, você pode me matar Agora vai cupido, atire uma flecha nela Acerte o coração dela, faça ela me amar Cristiano Neves, Cristiano Neves, a paixão do Brasil Meu amor brigou comigo, solidão é meu castigo Saudade vai me matar, amei a pessoa errada Eu sofro nas madrugadas, sem ninguém pra me consolar O cupido me cleixou e esqueceu de te flechar Mas eu vou pedir pra ele um jeito de me salvar Agora vai cupido, atire uma flecha nela Agora vai cupido, atire uma flecha nela Acerte o coração dela, ela vai se apaixonar Agora vai cupido, não me deixe sofrer desse jeito Com tanta dor no meu peito Com tanta dor no meu peito, você pode me matar Agora vai cupido, atire uma flecha nela Agora vai cupido, atire uma flecha nela Acerte o coração dela, faça ela me amar Com tanta dor no meu peito, com tanta dor no meu peito